Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse porta lápis ou porta canetas para dar de presente tá ok? Então aqui ó, vejam, é muito prático, tá? E é só você colocar uma dentro da outra e entregar o seu presente, tá ok? Vamos para o passo a passo, vamos lá! Olá pessoal, vamos iniciar o origami? Vou dobrar essa linha horizontal em cima da vertical você vai dobrar aqui, vai marcar e vai recortar essa parte aqui vai sobrar exatamente esse espaço aqui ó, essa folha aqui, estão vendo? Então é isso aqui que vocês vão usar. Então, agora eu vou fazer o seguinte vou dobrar essa folha ao meio, no sentido dela em pé dobrei no meio dobrei no meio mais uma vez marquem muito bem pronto agora eu vou ter essa figura aqui ó vou dobrar a parte aberta, viro para o meu lado tá? e vou dobrar só a folha de cima fiz a de cima agora eu vou fazer a de baixo marque bem agora eu vou fazer o lado que está fechado fiz um lado faço o outro pronto e agora, agora vocês estão vendo isso aqui ó essa linhazinha aqui então, eu vou dobrar em cima dela não pode ficar uma pontinha quadrada, tem que ficar uma pontinha perfeita se bem que não existe pontinha quadrada, perdão faça essa pontinha bem feita fez isso vai fazer a mesma coisa do lado de cá, em cima da linha e marquem muito bem pronto as duas partes estão estando marcadas agora vocês vão abrir tá? e vão fazer o seguinte ó vão pegar essa parte que está aberta essa parte que está aberta e vai dobrar pra frente dobrou pra frente agora vocês vão ter essa figura aqui ó o que vocês vão ter que fazer? notem que tem uma linha aqui ó não sei se vocês conseguem ver ó tem uma linha aqui então você vai pegar essa pontinha e vai essa essa quinazinha aqui ó e você vai levar até ela encostar ó essa quina até ela encostar nessa linha qual o meu ponto de referência? um mini triângulo aqui perfeito com a pontinha perfeita ó ó o triângulo que forma pequenininho pronto se você fizer isso vai facilitar muito o seu trabalho pronto fez de um lado notem que eu não marquei até embaixo mas por acaso você marcar não tem problema agora notem aqui ó o que eu estou falando tem uma linhazinha aqui que ela não aparece direito vou reforçar aqui ó foi onde eu fiz a dobra então agora eu vou pegar essa pontinha e vou trazer pra essa linha então agora eu vou fazer isso aqui ó ó olha minha mão aqui pegando ó venho virando até formar um pequeno triângulo não ficou direito o triângulo você vem ajustando até fazer a pontinha certinho fez a pontinha certinha aperta e agora volta pronto notem que apareceu duas linhas diagonais essa e essa daqui o que você vai fazer agora você vai colocar a mão aqui ó vai puxar tá puxou ajusta direitinho aperta aqui ó vai lembrar uma pá então agora eu tenho essa linha aqui eu vou colocar minha mão assim pra cima tá eu tenho um origami muito parecido no canal porém esse aqui é feito propriamente para um porta lápis um lápis uma lapiseira de presente tá ok ó subi ó tava assim subo vai aparecer os dois triângulos de cada lado vou levantar aqui ó ó tem essa brechazinha aqui tá você vai pegar aqui e vai jogar por debaixo pronto jogou vai fazer a mesma coisa aqui ó levanta um pouquinho pega a pontinha joga por debaixo ó jogou por debaixo e encaixou o que que você vai fazer? você vai repetir esse processo duas vezes é bom vocês fazerem com o que? com a folha durinha como se fosse uma folha de cartolina mas vocês viram que eu coloquei tipo uma folha 4 por quê? porque ela é o color set é uma folha cortada no tamanho 1A4 porém com a textura com a densidade de uma folha de cartolina tá então vocês podem fazer as duas da mesma cor tá ou cores diferentes eu como já tenho duas aqui ó o que que você vai fazer? você escolhe uma a qual você vai querer é encaixar escolhe ó pega uma aqui joga dentro da outra ah mas as duas são do mesmo tamanho não tem problema ela vai encaixar olha aqui ó fica até bem justinha tá ok? então aqui já fica um espaço legal pra vocês darem de presente ó então eu vou vir aqui vou abrir ó colocar minha mãozinha aqui dentro vou tirar novamente tá coloco a caneta pra dar de presente caneta que vocês compraram lapiseira e agora eu vou colocar aqui dentro ó encaixou entrou escolham a cor que vocês quiserem e aqui tá um lindo presente uma caixinha pra vocês presentearem a caneta ou a lapiseira de vocês tá ok? quem gostou pessoal dá uma curtida dá uma compartilhada chama os amigos pro canal ó vendo esse botãozinho aqui ó por favor se inscrevam no canal e ative o sininho tá ok? fiquem com Deus até a próxima valeu tchau 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 tchau